de palmas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite, irmão, eu convido a te mergulhar nas águas profundas, um lugar de milagres, do sobrenatural e do impossível. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Ele. Glória a Deus. Eu quero, Senhor, o Teu mover. Eu quero, Senhor, o Teu fluir. Águas profundas do Espírito Santo em mim. Águas do Teu santuário. Águas que limpam e curam. Águas que trazem a restauração ao meu ser. Eu quero, Senhor, o Teu mover. Eu quero, Senhor, o Teu fluir. Águas profundas do Espírito Santo em mim. Águas do Teu santuário. Águas que limpam e curam. Águas que trazem a restauração ao meu ser. Eu quero, Senhor, o Teu Deus. Eu quero mergulhar no Teu rio, Senhor, nas águas do Teu altar. Quero beber das montes do Teu amor. Águas profundas. Águas profundas. Águas profundas. Enchendo o meu ser. Eu quero, Senhor, o Teu mover. Eu quero, Senhor, o Teu fluir. Águas profundas. Águas do Espírito Santo em mim. Águas do Teu santuário. Águas que limpam e curam. Águas que trazem a restauração ao meu ser. Eu quero mergulhar no Teu rio, Senhor, nas águas do Teu altar. Quero beber das montes do Teu amor. Águas profundas. Águas profundas. Águas profundas. Águas profundas. Águas profundas. Águas profundas. Vou mergulhar, vou inundar meu ser, no Teu rio, de águas profundas, vou mergulhar, vou inundar meu ser, no Teu rio, de águas profundas, vou mergulhar, vou inundar meu ser, no Teu rio, de águas profundas, vou mergulhar, vou inundar meu ser, eu quero mergulhar, no Teu rio, Senhor, nas águas do Teu altar, quero beijar das fontes, no Teu amor, águas profundas, águas profundas, águas profundas, Enchendo meu ser, águas profundas, águas profundas, águas profundas, Enchendo meu ser, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Está todo mundo cheio de águas profundas, amém? Glória a Deus. E hoje é o dia especial para nós se lembrarmos do amor que Deus derramou naquela cruz, o Espírito Santo que nos foi dado. Reflita, irmão, o que você está fazendo para se redimir com o Senhor? Ele carregou a cruz no Seu lugar, pela Sua vida, com o Seu pecado. Vamos adorar a Ele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou uma presença Pra te adorar e te amar Só te ver os teus olhos nos meus Eu me rendo em total consagração Eu estou em tua presença Pra te adorar e te amar Só te ver os teus olhos nos meus Eu me rendo em total consagração Que amor é esse? Capaz de abrir mão Do bem mais precioso Que alguém pode ter O seu próprio filho Que amor é esse? Não mede os sacrifícios Para me salvar E para restaurar A minha vida por inteiro Glória a ti, Jesus Glória a ti, Jesus Eu sou uma presença Pra te adorar e te amar Só te ver os teus olhos nos meus Eu me rendo em total consagração Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Não mede os sacrifícios Que amor é esse? Que amor é esse? Não mede os sacrifícios Que amor é esse? Que amor é esse? Que incendiou meu coração Amor que me transforma E que me faz vencer Encomparável amor Que incendiou meu coração Amor que me transforma E que me faz vencer Que amor é esse? 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 Amor que me transforma Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de abrir mão Do bem mais precioso Que alguém pode ter O seu próprio filho Que amor é esse? Não mede os sacrifícios Para me salvar E para restaurar A minha vida por inteiro Aleluia Glórias a Ti, Senhor Aleluia, Jesus Em João 3,16 Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ligeiro Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Amém Glória a Deus Vamos aplaudir a Ele Aleluia Glórias a Ti, Jesus Aleluia E somente Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor Amém? Vamos adorar mais um louvor Glória a Deus Amém Amém Graças eu te dou, Pai Pelo preço que emparo Sacrifício de amor Que me comprou Mungido do Senhor Pelos cabos em Tuas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha Comunhar Digno ao Senhor Sobre o trono que estás Soberano, fiador Vou sempre te adorar Eleve as suas mãos Eleve as minhas mãos Ao Cristo que venceu Corteiro de Deus Morreu por mim Mas ressuscitou Digno ao Senhor Relos cabos em Tuas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou Lavou minha mente e coração Me deu perdão Digno ao Senhor Soberano, ó meu Senhor Soberano, ó Criador Vou sempre te adorar Vou sempre te adorar Digno ao Senhor Soberano, ó Criador Mas ressuscitou Digno ao Senhor Digno ao Senhor Aleluia, Senhor Aplauve o Senhor Nesta noite, amém Glórias a Ti, Jesus Aleluias O Senhor ressuscitou, meu Pai Aquela cruz Glória a Deus Amém Gostaria de chamar o Pastor Paulo Pra dar continuidade Amém Aplauda o Senhor Nesta noite, amor Amém Pela vida do Pastor Glória a Deus Boa noite, irmãos Boa noite Graça e paz Seja contigo, amém Deus abençoe Sua vida sempre Em nome de Jesus Se assente, por favor, querido Se assente Se assente nessa hora É sempre bom Nós estarmos aqui É sempre bom Nós louvarmos a Deus Sempre bom Nessa oportunidade Nesse dia especial Nós chamamos assim Que é o dia Que nós comemoramos A ceia do Senhor Nós celebramos E sempre quando a gente Celebra algo Que faz bem pra gente Um dia de liberdade Que é o que nós Comemoramos hoje O povo Comemorava a saída Do Egito Através da Páscoa Nós comemoramos Nossa libertação Através da ceia do Senhor Então lembrar De que um dia Nós fomos escravizados Sim Mas hoje Nós somos livres Amém amados Isso é muito bom Lembrar disso E nessa noite Também nós estaremos Adorando ao Senhor Através das nossas ofertas Nós comentamos Que nós estamos Previstos Pra fazer algumas mudanças Aqui na igreja E a obra de Deus Ela não é financiada Pelos Nos nossos governos Muito pelo contrário A obra do Senhor É financiada Ali pelo povo de Deus Então se você trouxe Teu dízimo Se você trouxe Teu oferta Nessa noite Você pode sair Do teu lugar Tá bom querido Você pode apresentar Diante do altar do Senhor Enquanto nós Louvamos o nome do Senhor Enquanto isso Glória a Deus De Deus te devolverá Muito grande De Deus te devolverá Então dê Dê ao Senhor Então dê Deus te devolverá Muito grande Medida Sato de Deus Transcendente Dê Deus te devolverá Então dê Dê ao Senhor Então dê Dê ao Senhor Então dê Dê ao Senhor Glória a Deus Já estaremos apresentando a vida de cada dizimista diante do Senhor nessa noite E estaremos também já aproveitando Para estar orando e apresentando a vida das crianças também Que vão estar indo para a escolinha nessa noite Tá bom? E é muito importante, irmãos, esse ato de trazer De apresentar as crianças Trazer as crianças para elas irem aprendendo na escolinha Isso é muito importante Esse é o legado que nós podemos deixar para os nossos filhos A herança pode ser que a gente não consiga deixar aquilo que a gente gostaria para os nossos filhos Mas o legado só depende de nós Só depende de cada um de nós Tá bom? Onde estão as crianças do Senhor? Estaremos orando por cada uma delas Em nome de Jesus Onde estão as crianças do Senhor? Enquanto isso eu peço que você, por favor Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 Versos de 1 ao 3 1 Coríntios capítulo 15 Versos de 1 ao 3 Está escrito assim Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu Direcionada à igreja de Corinto Capítulo 1 ao 3 Está escrito assim Também vos notifico irmãos O evangelho que já vos tenho anunciado O qual também recebestes O qual também permaneceis Pelo qual também sois salvos Se retiverdes tal como o vôlo tenho anunciado Se não quer que cresces em vão Porque primeiramente vos entreguei O que também recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Ou por nossos pecados Segundo as Escrituras Amém? Fecha seus olhos Estenda suas mãos aqui pra frente Em nome de Jesus E abençoe querido Em nome de Jesus Pai querido Pai poderoso O nome do teu filho amado Jesus Cristo O nome desse Deus maravilhoso Que nós louvamos essa noite E que nós apresentamos Senhor A vida de cada uma dessas crianças Pai gente de ti Deus Esteja Deus abençoando Pai Esteja Deus Pai Santo derramando Deus tua graça Senhor Sobre cada uma dessas vidas Pai que entendem muito bem Aquilo que é ministrado Sobre a vida delas Que elas absorvem muito bem Senhor Nós sabemos muito bem disso Mas Deus eu te peço Guarda Senhor Aquilo que elas aprenderem Aquilo que elas estiverem ouvindo Deus eu te peço Que o Senhor possa ajudar Deus a elas guardarem No coração delas Pai Assim como diz a tua palavra Ensina a criança No caminho que elas devem andar Porque com certeza Lá no futuro Ela vai se lembrar Que existe uma semente Que foi plantada Assim nós acreditamos Deus assim como será Deus na escolinha Assim como será também Deus aos que estiverem Senhor aqui na igreja Nós apresentamos Cada um desses Deus E abençoamos Também abençoamos A sua professora nessa noite Em nome de Jesus Como também Senhor Cada vida Deus que apresentou O seu dízimo Sua oferta Diante do Senhor Deus abençoe Em nome de Jesus Deus continua providenciando Deus para os teus filhos Conforme Deus A fidelidade do coração Dos teus filhos Pai eu te peço Abençoa Deus honra Deus os teus filhos Pai seja no trabalho Seja Deus Nos seus próprios negócios Pai Seja Deus Onde os teus filhos Colocarem as mãos Seja abençoada Até mesmo em terra estranha Deus Faz prosperar Deus e multiplicar Aquilo que os teus filhos Têm colocado As suas mãos Deus Assim como também Senhor nesse momento Em que nós estaremos Ministrando Deus A tua palavra Sempre comentamos Sobre isso Deus O louvor É para ti Mas a palavra É para os homens Então nós declaramos Em nome de Jesus Que teu Espírito Santo Esse Espírito maravilhoso Possa conduzir Deus A tua palavra Deus Ao nosso coração Ministra Nos nossos corações Deus Nós precisamos Necessitamos Do Senhor Nós carecemos Do Senhor Pai Todos os dias Em todo o tempo Na nossa vida Pai Em nome de Jesus Muito obrigado Deus Amém E graças a Deus Irmãos A palavra do Senhor Nos mostra A respeito Do propósito De Deus A respeito Do propósito Do Senhor Para com as nossas vidas E Deus Ele tem um plano Deus Ele tem um propósito Deus Ele tem um segmento Para cada um De nós E Ele tem dito Ele tem Liberado Ele tem Anunciado Ele tem feito Tudo isso chegar Querido Aos nossos corações Através De muitos De muitos modos Como por exemplo A primeira vez Por exemplo Nós podemos dizer assim Que a escritura Chegou até o homem Foi em tábuas De pedra Quando Moisés Subiu O monte Para que Deus escrevesse As leis A vontade dele Para o povo E a palavra De Deus Ali foi dita E o próprio Deus O privilégio Das primeiras tábuas Depois teve também O processo Das segundas tábuas Mas o privilégio Das primeiras tábuas É que através Da própria mão De Deus Deus escreveu A Bíblia Ele diz Com o dedo Dele Escreveu lá Nas pedras Qual era a vontade Dele E é maravilhoso Saber assim A respeito De qual a vontade De Deus De um ser Tão grandioso Tão maravilhoso Ele na sua humildade Expressar a sua vontade Né Porque nós sabemos Que quanto mais Poder e autoridade A pessoa tem Ela tem por tendência Também carregar O orgulho Para si Né Por ser quem ela é Mas Deus não Querido Deus na sua humildade Colocou Olha essa é a minha vontade Essa é a direção Que vocês vão encontrar O meu coração Então Isso veio trazendo Veio sendo carregado Com o tempo Através dos profetas E veio chegando Aqui até nós Através de Jesus Cristo Através do Espírito Santo Que inspirou Esses homens A escrever E sempre nos fazer Lembrar Sobre as coisas Do passado Que nem são Simplesmente do passado Mas são do passado Porém Mas que são vivas Até o dia de hoje Que esse é o diferencial Da palavra de Deus Que não é simplesmente Uma junção de livros Que foi escrito no passado Não Mas são livros Assim querido Que tem Alguns trechos da escritura Muitos trechos da escritura Nem selado for ainda Ou seja São coisas assim Fechadas para o passado Para o futuro Ou seja Coisas que vão se cumprir No futuro Então A palavra do Senhor Nos mostra Sabe querido Aqui através Do apóstolo Paulo Em 1 Coríntios No capítulo 15 Que algo foi entregado Ali para nós E nós vemos Aqui através Do apóstolo Paulo Aquilo que ele recebe Automaticamente Ele transfere para o povo Lá onde nós vamos ler Daqui a pouco Na ceia do Senhor Ele diz assim Aquilo que recebi do Senhor Também vos entreguei Ele diz da mesma forma Ou seja É inútil Irmãos Nós recebemos algo Que nós guardamos Para nós mesmos Nós sabemos que estraga Por exemplo O alimento Compre um alimento Você vem e põe na prateleira Ele diz Ah isso aqui é bom demais Deixa aí É bom quando você compra Mas daqui a pouco Já não está valendo mais nada Né Ou seja Vai estragar Não que não seja bom Mas há um tempo Para todas as coisas Com a palavra de Deus Por exemplo É maravilhosa Mas vai ter um tempo Querido Não que ela vai se passar Mas vai se cumprir O nosso tempo Com relação a palavra Então tudo que nós vivemos Hoje Esse movimento Esse mover Essa presença De Deus Querido Também hoje É maravilhoso Mas tudo isso Também vai passar Os céus vão passar A terra vai passar Mas a palavra de Deus É a única Que vai permanecer Para sempre Amém querido Então isso Isso foi entregue Para cada um de nós Né Mas hoje Nós vivemos Em um tempo É que um tempo Assim bem difícil Como também É Eu gosto muito Dessas referências Que o apóstolo Paulo Traz Aqui diretamente Para as igrejas Porque assim A gente entende Lendo as cartas de Paulo A respeito da dificuldade De uma crise De identidade Que eles tinham Embora Alguns tivessem Assim Muitos dons Alguns tivessem Lá seus talentos Tivessem ali Uma postura Uma cultura Até mesmo Mas a gente consegue Entender Que alguns tinham Até mesmo Uma crise de identidade Porque eles esqueciam Querido Diretamente ali De quem eles eram Em Cristo Jesus Porque quando nós Nos preocupamos muito Com as coisas Que estão do nosso lado Nós esquecemos um pouco Da nossa identidade Quem nós somos Em Cristo Jesus Querido Porque Quem nós somos Em Cristo Jesus É muito maior Do que aquilo Que nos arrodeia Querido É muito maior Do que as aflições É muito maior Do que as adversidades É muito maior Do que os nossos perseguidores É muito maior Do que todas as coisas Sabe querido Então trazer isso Para o nosso coração Sabe Essa identidade De cristão Para dentro De cada um de nós Nos faz ser reconhecidos Por Deus Quando ele usa A expressão aqui Se é que cresce Se não cresce Sem vão Ou seja A gente tem Algo assim Bem interessante Porque as vezes A gente tem Essa dificuldade De entender Quem nós somos Isso nós Do mundo natural Também acontece Sabe Quando a pessoa Traça um plano Quando ela traça Um projeto Para ela mesma Algo pessoal A princípio Aquilo parece ser A maior coisa Da vida dela Por que com o tempo Ela deixa aquilo De lado E até então Vai passando o tempo Ela permite Que aquilo Não venha a existir Mais Ou seja Não era bom Sim E por que ficou Para trás Você percebe Que nós vivemos Em um tempo E não é só O nosso tempo Mas em que As pessoas Elas são Influenciadas Sabe Deixa eu te dar Um exemplo Bem simples Na minha época Que eu era Guarda Mirim Guarda Mirim Sorocaba Matrículo 6208 Se apresentando Sem novidade E A coisa mais Chata que tinha Irmãos É quando a gente Cortava o cabelo Uma vez por semana Ou cada 15 dias Tinha que passar Na sede Para cortar o cabelo Assim Ficava um topetinho Uma coisinha assim Sabe O suficiente Para caber Alguns chamam de cap Outros chamam de casquete Um negócio assim Corrinho na cabeça Vamos chamar assim Encaixava assim É um negócio perfeito Encaixava Mas foi feito para isso Encaixava Mas a gente Achava aquilo horrível Meu Deus Tem que agora Ele vira e cortar o cabelo E se for Ela estiver grande Dá problema Então tinha que Toda semana lá Caneta no bolso Bloquinho de anotações Camisa por dentro da calça Sapato Brilho Tranquilo Vamos lá Opa não está laçada Então está bom Vamos lá E aí irmãos Era ruim demais As pessoas diziam para nós Nossa mas que fez Esse cabelo aí Então Mas faz parte do trabalho Hoje qual que é a moda Irmãos Deixa só uns coisinhas Aqui em cima Só diz que é moda Então o mundo Dita as modas E as regras Daquilo que acontece No meio da sociedade Hoje é bonito Mas era feio As modas Elas vão passando E vão alcançando A vida das pessoas Não estou falando de crítico Estou dizendo que O mundo Ele manipula E as pessoas Elas são assim Como que marionetes Manipulado pelo mundo E pelo sistema E através de pessoas Famosas E importantes Eles colocam Suas modas Seus modos De viver E de ser E as pessoas Que estão abaixo São levadas por aquilo Então é muito importante A gente não A gente ter realmente A nossa própria identidade Irmãos Não porque nós estamos Em um mundo Por exemplo Em que os valores Eles são totalmente Destruídos E deturpados Que nós vamos Estar assim também Nós temos os nossos valores Nós não negociamos Nossos valores Nossos princípios Amém querido? Nossos princípios Foram dados por Deus Do céu E está escrito aqui na palavra Então irmãos Mas para cada um Deus deu algo diferente Para cada um Deus deu uma vida diferente Para cada um Deus deu um chamado diferente Tem traçado um caminho Diferente E não adianta Eu entender o teu Ou você querer entender o meu Deus pode traçar rumos Para nós diferentes A gente vai chegar Ao mesmo lugar Se permanecemos em Cristo Vamos chegar em Cristo Jesus Porém Vamos traçar Vamos andar Por lugares diferentes Seria simples Irmãos Se a nossa vida Por exemplo Fosse um rumo só E alguém escrevesse O manual da vida E dizia É assim que vive É assim que vence É assim que supera Todas as coisas Um lê E pronto Ah já aprendi Mas não é assim Então nós vivemos diferentes Andamos por rumos diferentes Pensamos diferentes Recebemos diferentes Somos impactados De forma diferenciada Sabe querido Então Nós não somos iguais Mas a cada um Deus deu algo Querido Muito precioso Sabe querido A cada um Deus deu algo assim Querido Que vale muito E quando nós reconhecemos Aquilo que o Senhor Tem colocado Nas nossas mãos Querido Sabe irmãos É É algo poderoso Mas Às vezes a pessoa Ela até nisso Entra na questão Do modismo Ou de olhar de lado Porque às vezes A pessoa Ela recebe algo Da parte do Senhor Que ela fica olhando Para aquilo que o outro tem Para aquilo que o vizinho tem Ou para aquilo que o irmão tem Ou para aquilo que a outra pessoa Que é de Deus Ela também tem E às vezes Ela quer ser igual ao outro Irmãos Se a gente tem um modelo Irmãos A gente sempre comenta Se existe uma peça Um componente Já X Não precisa de outro O Senhor quer fazer algo diferente Para aquilo se encaixar As engrenagens Tudo precisa se encaixar Então nós somos diferenciados Mas nós somos um em Cristo Jesus Você imaginou Se meu corpo tivesse dez cabeças Irmãos Já não é pequeno Dez cabeças Vinte braços Ah não Achei bonito o braço Eu quero ser braço Não Nós somos um corpo Em Cristo Jesus Nos movemos Nós agimos assim Nós somos diferenciados Mas nós andamos Na mesma direção E talvez aquilo Que o Senhor te deu Talvez não atraia multidões Como talvez Você gostaria que acontecesse Talvez você pare Para evangelizar Talvez as pessoas Mais vão embora Do que se achegam Às vezes aquilo Que o Senhor colocou Na sua mão Talvez não atraia Não é aquela Aquele imã Para alguns é Mas não se preocupe Porque quanto muito é dado Também muito será cobrado Você fica tranquilo Com relação a isso Tá Agora querido Deixa eu dizer uma coisa Para você Às vezes Deus deu Algo para mim Talvez para você Que talvez Seja assim como Aquilo que era Jesus Cristo Quando diz lá No Salmo de número 53 Onde fala a respeito De Jesus na cruz Nenhuma beleza Víamos para que o desejássemos Talvez eu e você Sejamos algo assim Nesse mundo aí fora Talvez eu e você Sejamos por exemplo Como Noé Construindo uma arca É mais um velho louco Construindo um barco Sendo com um tempo Que nunca choveu E vai entrar nesse barco Para quê? Mas é um chamado É um mandato de Deus Isso precisa acontecer Através das nossas vidas Então não dá Para querer ser o outro O Senhor chama nós Para nós sermos Nós mesmos Amém irmãos? Seja você mesmo Em Cristo Jesus Eu tenho certeza Que Deus Ele vai te abençoar Porque sempre há um lugar Em Cristo para nós Querido Talvez você não arraste Talvez Mudei nós com você Mas talvez o Senhor Tenha te dado E eu creio que tem te dado Algo que É muito precioso Para quem não tem Visão ao cego E muito mais Querido Do que uma visão Para um cego Literalmente falando Porque eu falo assim Muito mais do que Para uma visão De um cego Literalmente falando Irmãos Porque eu valorizo mais Alguém que é cego De entendimento Ter as escamas Caídas nos olhos Do que simplesmente Os olhos de alguém Se abrir Porque muitas vezes Quando os olhos físicos Eles se abrem Ainda assim A pessoa se distancia De Deus Olha a parábola A passagem Dos dez leprosos Foram alcançados Um voltou para agradecer E Jesus questiona Mas cadê os outros? Foram dez os curados Então eu valorizo Muito mais Aquilo que acontece No mundo espiritual Do que aquilo Que acontece Exatamente no mundo físico Porque a gente sabe Que aquilo que acontece No mundo espiritual Fica marcado irmãos Fica marcado nas nossas vidas Sabe? E nós recebemos um dom Querido Recebemos uma palavra irmãos Que abre a vista dos cegos Abre querido A cegueira de entendimento Nós recebemos a palavra Você recebeu a palavra irmãos Que ela Ela abre prisão Querido Dos presos Dos cativos Ela abre a prisão Você tem ideia do que é isso irmãos? Do que é alguém Ter a prisão aberta? Talvez não Como eu também Talvez não tenha dimensão De tudo isso Porque nós nunca fomos presos Graças a Deus É Vai vir pregar Possivelmente esse mês Um irmão aqui Que eu acho que talvez Ele tenha sido É por esses dias aqui Ele viveu no mundo aí fora E assim Mas nós não sabemos exatamente Aquilo que um preso sente Sabe querido? Ou seja Mas nós falamos Mas nós não sabemos Mas irmãos É muito precioso Por quê? Porque quando ele pega A saídinha dele Do dia de paz De dia X Irmãos Muitos nem voltam mais Por quê? Porque é o lugar Que ele não quer voltar Para a prisão Então a gente entende Do valor que tem irmãos A liberdade Quando a gente olha Para essas coisas O sujeito ele prefere Ser caçado Do que voltar Para a prisão Sabe? E nós temos Essa palavra Hoje nos nossos dias Irmãos Palavra que dá poder Para a pessoa Abrir realmente os olhos Abrir os olhos Do entendimento A ponto de A partir do momento Que a pessoa Ela conhecer realmente A Jesus Ela dizer assim Puxa mas por que Ninguém falou isso Para mim antes Como que eu não Soube disso antes A gente tentou falar Mas é que a cegueira O entendimento Até então Não estava aberto E a pessoa Não pôde entender Sabe querido? A pessoa pode ouvir A vida inteira Mas se o entendimento Não for aberto Ela não consegue entender Ela ouve Mas não entende Como aconteceu Por exemplo Com os judeus Quando o entendimento Deles foi endurecido Por causa do propósito De o evangelho Chegar até os gentios Então nós temos querido Isso juntamente conosco Sabe? O dom por exemplo A liberdade Ou a informação Que pode fazer querido Com que a pessoa Ela seja transportada Irmãos Transportada das trevas Para a maravilhosa luz Para a glória de Jesus Transportada Ela é tirada daqui E ela é colocada lá Nós temos irmãos Uma palavra Irmãos Que a pessoa Ela anda errante 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 Nós temos uma palavra Que faz com que a pessoa Ela entre no caminho Chamado Jesus Cristo Você tem ideia do que é isso? João Batista veio Preparando o caminho Jesus falou Eu sou o caminho E nós falamos O caminho é por aqui Irmãos Nós vivemos nesse tempo É um conjunto de coisas Nós estamos falando No nosso tempo Na nossa direção Nós somos o caminho Nós somos a placa indicadora Olha o caminho é por aqui O caminho é esse É a palavra O caminho é entrega Que o Espírito Santo Ele vai guiando Vai ministrando Vai conduzindo a cada dia Nós temos algo muito grande Nas nossas mãos E muitas vezes Não temos dimensão Às vezes As coisinhas pequenininhas Da vida Às vezes Elas distraem a gente Os entretenimentos Da vida Muitas vezes Nos distraem E a gente acaba Esquecendo na verdade Do que é aquilo Que Jesus disse Quando Ele falou assim No poder de quando Ele disse assim É chegado o reino de Deus É algo muito grande Irmãos É chegado o reino de Deus Porque diz até então Alguns versículos anteriores Que o povo estava sentado Como que em minhas trevas Ali À beira da sombra da morte E a luz raiou Ele falou É chegado o reino de Deus Por isso que a luz raiou Ou seja Ele trouxe o reino de Deus Para nós E nós podemos dar isso Para outras pessoas também Irmãos Você quer algo maior Do que isso querido E algumas pessoas Elas podem até comentar assim Pastor Mas eu vivo nesse mundo Por causa de Adão E alguns até comentam Mais ousados Quando eu chegar no céu A gente vai ter uma conversa Com Adão Ô Tá pronto lá no começo No paraíso Poxa agora O que a gente faz A gente trabalha Estuda e vive Corre Cansativo Desgasta E tudo mais Irmão Deixa eu dizer uma coisa Para você bem séria Adão teve o pecado dele No tempo dele Na oportunidade dele Quando ele foi provado Realmente Através daquilo Que foi apresentado Diante dele Ele foi reprovado E perdeu o seu lugar Não se achou mais Perdeu o seu lugar E é assim que muitas vezes acontece Mas nós temos Nosso próprio pecado Irmãos Por mais que lá Paulo diz assim O homem se sujeitou Ao pecado A palavra do Senhor Diz também através Do mesmo apóstolo Paulo Que quando estamos Em Cristo Jesus O pecado Não terá Mais domínio Sobre nós Dependendo Para onde nós estamos Olhando É o que vai nos Fortalecer Estamos olhando Para o mundo Para os costumes Para aquilo que tem lá fora É isso que vai Nos alimentar Mas estamos olhando Para a palavra de Deus Estamos olhando Para o Evangelho Para aquilo que Deus tem Para a nossa vida É isso que vai nos Fortalecer Você sabe qual o diferencial Querido Que nos faz caminhar Para Cristo Olhar para Ele É só isso Querido Normalmente Para onde nós Estamos olhando É para onde nós Estamos andando Sabe querido Então Nós temos domínio Sobre o pecado Quando trazemos Nosso pensamento Cativo Quando trazemos Nossa mente Para cá Para nós Como o Senhor Jesus Certa vez Ele disse assim Que precisamos Buscar o Senhor Com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento De toda a nossa alma Força Entendimento Alma Ou seja Nós podemos ser fortalecidos Em Cristo Jesus Que diferença nós temos Nos heróis da fé Irmãos Que a palavra do Senhor Diz que Eles viveram Eles foram Humilhados pelo mundo Foram humilhados pelo mundo Irmãos E andavam errantes De um lado para o outro Uns foram cerrados Outro Mortos De maneira mais horrível Irmãos Mas eles não negaram O nome de Jesus E a palavra do Senhor Diz que o Senhor Não se envergonhou deles O que mais que eles têm Que nós Eles têm o Espírito Santo Ótimo Tinha o Espírito Santo Ótimo Nós também temos Eles tinham a palavra Também nós também temos Eles tinham a graça Nós também temos Mas o que mais que eles tinham Eles olhavam para Jesus E eles tinham Jesus como A coisa principal da vida deles Alcançar o alvo Alcançar o alvo Você sabe quando nós alcançamos o alvo? Quando nós conseguimos ler a Bíblia Todos os dias Estamos alcançando o alvo Quando nós conseguimos Irmãos Tem que separar um tempo Para Deus Para orar a Ele Estamos alcançando o alvo Quando nós chegamos Conseguimos chegar na igreja Estamos alcançando o alvo Estava Discipulando Rapaz A gente faz um trabalho De discipulado aqui Com algumas pessoas Na igreja Diretamente na igreja A gente conversando Sobre algumas coisas Com alguns deles Ela falou assim Rapaz Está legal Você está bem Mas você não conseguiu Chegar na igreja ainda Não, mas eu estou bem Mas você não conseguiu Chegar na igreja ainda Eu falei assim Então você não Você ainda não conseguiu nada Porque o primeiro passo Você concretizar Você formalizar Aquilo que realmente tem dentro de você Você ir para Jesus Você ouvir Jesus Isso é conveniente Mas você ir até Jesus Aí já postura A posição diretamente tua Sabe querido Ou seja Ser mais forte Do que as adversidades Querido Ser mais forte Querido Do que as lutas Que vêm sobre nós Mas nós só podemos Quando Cristo está em nós Só podemos querido Quando nós nascemos de novo Quando realmente entregamos A nossa vida para Jesus Quando nós deixamos Cumprir exatamente isso aqui Olha Como diz as escrituras E quando não cremos em vão Quando cremos Não por causa de um movimento Não por causa de um evento Não por causa de uma estrutura Mas quando nós cremos Por causa de Cristo Jesus E por saber aquilo que Ele fez Na vida das pessoas E por saber aquilo que Ele está disposto A fazer na vida Daquele que acredita realmente nele Daquele que está disposto Realmente a caminhar por Ele Então querido Se nós não somos capazes De olhar para cada um de nós Quando olhamos por exemplo E muitas vezes colocamos Como vítimas Diante de situações Diante de influências E dizemos assim Pastor Mas está muito cheio De mau exemplo E os pais normalmente São aquilo que os filhos Os filhos são normalmente Aquilo que os pais são Irmãos Isso é a maldição do passado E essa maldição Precisa ser mandada embora Se os nossos pais São bênçãos Nós podemos adquirir Isso para nós Mas se os nossos pais Não puderam ser aquilo Que Deus gostaria Que eles fossem Irmãos Nós podemos mudar Em nome de Jesus Quebrar Esse vínculo Com o mundo Com o sistema Em nome de Jesus Nós podemos Irmãos Nós podemos A partir de nós Irmãos Precisa ser bênção Sabe querido E muitas vezes As vezes as pessoas Elas se colocam Como vítima Ah pastor Eu não tinha quem Me ensinasse na minha casa Eu não tinha quem Meu pai Me sentou no colo Lá para falar das escrituras Ótimo Nós também não Eu perdi meus parentes Praticamente Minha família Praticamente os meus irmãos Porque me convertiu Em evangelho E aí Faz alguma diferença Querido Quem querido É realmente Aquela pessoa Que vai E nós precisamos Realmente dela E até na hora Da nossa morte Principalmente na hora Da nossa morte Irmãos Quando os nossos irmãos Podem levar flores Comprar um caixão bonito De repente uma coroa Alguma coisa assim Ou no cemitério Mais chique da cidade Aquele caixão Que todo morto Gostaria de dar Irmãos Eles o que eles podem fazer É isso aí irmãos Mas a partir dali É Jesus Cristo A partir dali É Jesus Cristo Com ele Nós precisamos Ter uma amizade Com ele Nós precisamos Ter um relacionamento E esse relacionamento Irmãos Precisa ser bom Ou seja Agora por exemplo Quando Nós olhamos Para nós mesmos Irmãos E nós nos colocamos Como vítima Eu sou assim Porque me ensinam assim Eu ligo a TV assim Eu ligo o computador É assim Eu vou conversar Com outra pessoa É assim É tudo fora Tudo meio que desajustado Nós sabemos perfeitamente Disso irmãos Mas nós precisamos Reconhecer Os nossos próprios pecados Pastor Para a acusação Não Irmãos Quem é que precisa De acusação Se a gente já tem culpa Sobre nós Nós temos culpa Sobre nós Não precisamos De mais acusação Nós já somos Acusados Pelo mundo espiritual Mas quando nós Reconhecemos Que necessitamos Da graça de Deus Que nós somos pecadores Assim como aquele moço Que subiu ao monte E disse Senhor Tem misericórdia de mim Porque sou pecador É isso que Deus Quer ouvir de nós Porque nós precisamos Da graça dele Do favor dele Senão estamos perdidos Quando chegamos realmente Nesse estágio De reconhecer Nossos próprios erros A ponto de não Nos mostrar Ou a ponto de não Dizer que erramos Por causa do outro Cada um erra por si Não erra por causa do outro Que erra por si Porque quer irmãos Ninguém é obrigado A pecar Ou por um acaso O inimigo Colocou uma arma Na tua cabeça E disse Você vai ter que pecar Você vai ter que se prostituir Você vai ter que roubar Você vai É assim que acontece Não irmãos Não é assim É simplesmente apresentado Quer, quer É voluntário Mas é simplesmente apresentado Mas aí vem a palavra Do Senhor que diz Que nós somos Nós pecamos Já pelas nossas próprias Cobiças Nossas próprias Concupiscências Quando somos atraídos Por isso É que já temos Isso no nosso coração É como o dinheiro É um ser revelador Só mostra aquilo Que tem dentro da pessoa O dinheiro é a sua oportunidade De fazer o que ela gostaria De fazer É só isso Sabe que Quando o pecadelo aparece A pessoa fala Opa Eu posso dizer para Deus Que foi tentado Não O pecado não terá Mais domínio sobre vós Quando o Espírito Santo Ele está na nossa vida Ele é o nosso freio É aquele que nos dá ali O domínio próprio E aquilo que é fruto Para cada um de nós Então Cada um querido No seu tempo Cada um com aquilo Que recebeu Sabe querido Cada um com aquilo Que tem da parte do Senhor E quando nós podemos dizer assim Pastor Eu estou pronto E eu acredito que É o que Deus Ele gostaria de ouvir De cada um de nós irmãos Senhor Eu estou pronto Eu estou pronto Para o meu chamado Estou pronto Para o ministério Estou pronto Para aquilo que o Senhor Tem para a minha vida Embora Sempre precisamos Do respaldo Dele E do suporte dele Caso contrário Nada feito Porém Com todo o acessório dele Com todos os recursos dele Nós dissemos assim Senhor Estamos prontos Senhor Porque muito mais Querido Eu creio que Aquilo que mais Deus precisa Eu creio que O que mais Deus Ele Eu acredito que está Como Aquilo que Deus Pede para cada um de nós É muito mais coragem Do que preparação Na verdade Embora Precisamos Estar preparados Coragem para ouvir não Coragem para ser afrontado Coragem para ser confrontado Coragem para ser desafiado Sabe E o Senhor Jesus Ele mostra Irmãos Através da sua palavra Através do seu evangelho E o Senhor Jesus Ele mostra Ele traz para cada um de nós Em palavras simples Jesus Embora seja Quem ele é Quem ele mostrou Para as pessoas ser Ele muitas vezes Usava a palavra Tão simples Quem quer vir Após mim A simplicidade Diz assim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Esqueça quem você é Porque temos A nova identidade No céu Quando vamos receber Essa nova identidade Quando entregamos A nossa vida Para Jesus Já foi escrito Um nome Nós E vamos receber Como diz a palavra Do Senhor Em Apocalipse Negue-se a si mesmo Irmãos Porque recebemos Uma vida de Cristo Repito Essa vida não é nossa Não é nossa Estamos vivendo Uma vida Que nós gostaríamos De viver A vida dos nossos sonhos Eu vou para onde eu quero Faço o que eu quero Essa vida Não é nossa É a vida Que Deus nos deu E por isso Que Ele vai requerer Lá no futuro Ninguém vai requerer Algo que não é dele Irmãos Você entende Querido Ele nos deu uma vida Através de Adão Entendemos que Aí aprendemos Que não conseguimos Não soubemos viver a vida Pecamos Erramos Falhamos Fomos reprovados nisso Então Ele deu a vida Através de Jesus Cristo E lá na frente Ele vai requerer a vida Então ou seja Nós vamos Passar Diante do Senhor Que vamos dizer Vamos poder apresentar Os frutos Que nós Colhemos As almas Que nós Ganhamos aqui na terra Sabe Diante de Deus Você imagina Irmãos Você apresentar A pessoa Que se evangelizou Para Deus Ó Senhor Claro Ele sabe todas as coisas Ó Senhor Essas foram as almas Que estavam ao meu alcance E elas estão aqui Sabe querido Isso é maravilhoso Irmãos Um amigo seu Ser salvo Por tua causa Sabe E quando a gente se cala Por outro lado Pessoas podem ir Por inferno Por nossa causa Porque a gente não fala A gente às vezes Acha que Jesus É só nosso A gente acha Que a gente dá Jesus Para as outras pessoas Vai diminuir Nossa porção De maneira nenhuma Vai multiplicar Mas quando a gente Dá Jesus Para as outras pessoas Nós damos oportunidade Para as pessoas De ir para o céu De sair realmente Da prisão Aí a palavra Passa a ter poder Autoridade Sobre as nossas vidas Quando dizemos sim Para aquilo que Deus tem Para cada um de nós Caso contrário irmãos Caso contrário Em partes Aquilo que Jesus fez Na cruz Que valor que tem Se as pessoas vão se perder Para quem se perde Não tem valor Não tem valor irmãos Para quem se perde não Para nós que reconhecemos Entendemos o que Ele fez E aceitamos Para nós tem valor E isso vai pesar No dia do Senhor Eu não gostaria Querido Nem de imaginar Embora vamos ter Um corpo glorificado E o sentimento Possivelmente Seja outro Como o sentimento Dos anjos Também É algo assim Diferenciado Mas nossos sentimentos Vão ser outro Mas você já imaginou Irmãos Aquelas pessoas Que nós falamos De Jesus Amadas Pessoas que nós amamos E nós falamos De Jesus Que elas dão As costas Para nós E elas dizem assim Talvez você já ouviu isso Nossa Isso é fanatismo Guarda só para você Guarda para você Para não prejudicar A nossa amizade Você já imaginou Irmãos Se a gente tivesse Essa mesma mente Esse mesmo coração Esse mesmo sentimento A gente vê a pessoa Do lado esquerdo Sabendo que o lado esquerdo É o lado da reprovação Você já imaginou Como seria esse dia? Então eu já disse Não sei quantas vezes Mas para Deus Irmãos Vai ser Eu creio que Dois tipos de sentimento Um sentimento de alegria Por aqueles que vão ser salvos Mas vai ser um sentimento Também de pesar Irmãos Porque infelizmente Ele vai precisar Cumprir a palavra dele E muitos Vão ser dispensados Porque rejeitaram a palavra Porque Deus é ruim Nunca foi ruim Mas porque as pessoas Rejeitaram e não quiseram Entrar lá E as pessoas Não vão para o céu É porque elas Não querem ir para o céu É porque elas falam não Elas falam não E o peso Da nossa resposta Ou não Vamos encontrar lá na frente Não é agora Mas elas não vão Simplesmente Porque falam não Mas a salvação Nos foi dada Foi dada para todos Irmãos Seja mal Seja bom Seja para quem for Foi dada para todos Sabe Lá na cruz do covarde Jesus abriu os braços Para todos Todos nós Abriu os braços Como quem diz Vem a mim Sabe Você vê Onde a gente consegue Colocar um amor desse Como cantamos nessa noite Uma bondade dessa Irmãos De dar algo para alguém Sabe Mesmo sabendo que essa pessoa Não merece Porque a gente dá presente Eu vou encerrar com isso A gente dá presente Para quem merece É ou não é Ou você dá presente Para quem não merece Então a pessoa só Atrapalha a tua vida Cada vez que você vai ter Uma conversa Um relacionamento Algo assim A pessoa só atrapalha você Só te prejudica Só levanta calúnias Muitas vezes Só fala coisas desagradáveis Aí você fala assim Para a pessoa Ah eu te amo Vou te dar um presente É assim que funciona Não Normalmente não é Se é assim contigo Parabéns É isso mesmo Mas normalmente não é A gente seleciona As pessoas Que vamos Que a gente vai presentear E são pessoas especiais Mas para Deus Mas para Deus irmãos Todo ser é especial Porque essa salvação Ela foi estendida Para toda a humanidade Só que olha só Deus tem a gente Como ser especial Porque Ele deu Para todos nós Mas a gente não Você vê como é o inverso? Deus não reprova Deus não rejeita o homem Mas o homem rejeita Deus Que coisa né? O Criador Nunca rejeitou a criatura Sempre arrumando modos Para se aproximar dele Mas a criatura Sempre se escondendo de Deus Adão Estou aqui Senhor Me escondi Se esconder Não apaga Não cobre pecados Querido Somente o sangue de Jesus Que foi derramado Na cruz do Calvário E é por isso Que estamos aqui nessa noite Porque reconhecemos Quem nós somos Somos falhos Somos pó Barro Cinza Não fazendo apologia Ou pecado Mas nós somos Algo que Nem nós eu acredito Que faria algo Por nós mesmos Irmãos Nem nós Porque a gente Até a gente Consegue se entristecer Com a gente mesmo Já aconteceu isso com você? Você se entristecer Com você mesmo A ponto de você Não dá nada para você mesmo Você fala assim Mas eu não tenho jeito Eu Dá um tempo Eu volto naquilo que é errado Dá um tempo Eu volto naquilo que é errado A gente Constrange a gente mesmo Com a nossa própria vida Mas Deus não Irmãos Deus não é assim Deus está sempre De braços abertos Esperando a mudança de vida Para nos perdoar Para nos aceitar Para nos receber Amém querida? Deus é maravilhoso Sabe nós estaremos Participando da ceia do Senhor Nesta noite Da representação Do corpo E do sangue De Jesus Cristo E eu gostaria De estar Abrindo a palavra de Deus Lá em Primeiro aos Coríntios Primeira carta Que o apóstolo Paulo Escreveu Direcionada A igreja de Corinto No capítulo De número 11 A partir do verso 23 Por que que eu faço Questão de ler aqui Irmãos? Sendo que Jesus Já falou lá No passado Por que que a igreja Estava passando por problemas Irmãos? Por problemas As pessoas tinham Dificuldade de entender O que era realmente ser Eles não estavam entendendo Muito bem As vezes a gente assim Na qualidade de cristão Não entende algumas coisas Então é interessante A gente Estar vendo aquilo Que acontecia no passado E ver Puxa vida, né? E dá para mudar Dá para melhorar Olha só Primeiro aos Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo 23 Diz assim Está pedindo por favor Para os nossos obreiros Nossos pastores Virem aqui à frente Em nome de Jesus Ministério de louvor Também pode ficar à vontade Tá bom? Está escrito assim Porque recebi do Senhor O que também Vos ensinei Ou vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo graças Disse Tomai e comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente também Depois de cear Tomou o cálice Dizendo Esse Cálice É Tomou o cálice Dizendo Esse é o cálice Do novo testamento Do meu sangue Fazer isso todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque todas as vezes Que comer Esse pão E beber Esse cálice Anunciais A morte do Senhor Até que venha Portanto Assim como Como a desse pão E beba A desse cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para a sua própria Condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por isso Entre vós Muitos fracos Doentes E muitos Que dormem Porque se nós Julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando Somos julgados Somos repreendidos Pelo Senhor Para não sermos Condenados Com o mundo Portanto Meus irmãos Quando vos ajuntais Para comer Esperai uns Pelos outros Então irmãos Se nós Olhássemos Para os nossos Próprios erros Irmãos Nós Policiássemos Nossas próprias Vidas Nós não precisávamos Ser repreendidos Constantemente Mas quando O Senhor Faz isso Conosco Através da palavra É por amor Para que a gente Não seja condenado Com o mundo lá fora O Senhor Ele nos chama Pela palavra O Espírito Santo Nos convence Pecados Ele nos convence Do caminho Que é Jesus Cristo Ele nos convence A andar nesse caminho Para que a gente Não tenha Perdas maiores Irmãos E ninguém pode ter Uma perda maior Irmãos Do que a salvação Da própria alma Não existe perda maior Que essa Sabe querido Perder a família Perder bens Irmãos Não é nada comparado A pessoa Perder A própria alma Perder a identidade De cristão Irmãos E voltar Para o mundo Lá fora Não existe nada Comparado a isso Então querido Eu te peço Nesta noite Feche seus olhos Nós vamos estar Orando Nós vamos estar Pedindo perdão Irmãos Pelos nossos pecados Pastor eu erro Porque a minha esposa Me faz errar Não Ela não faz errar Ela não faz errar Ela tem o jeito dela E eu muitas vezes Não sei entender E eu Acabo Colocando Na verdade Dando Minhas garras Para fora O leão Para fora O lobo Para fora E isso Me faz Pecar Mas Você percebe Que a palavra Branda Ela calma Toda uma situação Como diz Provérbios Então pode ter um leão Aqui do meu lado Irmãos A palavra Branda Sossega O Senhor Nos dá domínio Sobre isso Então nossos pecados Nós somos culpados De cada um deles Ninguém é culpa Nós somos Em nome de Jesus Porque muitas vezes Não sabemos lidar com isso Pai Todo-Poderoso Deus Bendito Nós mais uma vez Deus colocamos Pai As nossas vidas Diante do Senhor Mais uma vez Deus apresentamos Pai Oh Deus Nosso coração Diante de Ti Mais uma vez Pai Nós apresentamos Pai Santo Colocando Diante da Tua presença Pai Diante do Teu trono Pai Diante do Teu altar Pai Santo Tudo aquilo que somos Pai Nós colocamos Pai Diante do Senhor Deus As nossas transgressões Nossas iniquidades O próprio salmista diz Quando eu me caleio Meus ossos se envelheceram Me secaram Ele sentiu algo ruim Sobre a vida dele Mas quando ele confessou O seu pecado Ele já recebeu alívio Sobre ele Pai Esse alívio Nós queremos receber Porque nós pecamos Nós falhamos Nós erramos E o responsável Por isso Pai Somos nós mesmos Nós somos responsáveis Deus Por aquilo que nós Temos de pecado Pai Mas nós sabemos Deus Que há alguém Que é muito maior Que isso Há um sangue Que foi derramado Há pouco mais de Doze mil anos atrás Que é muito mais poderoso Que o nosso pecado Que é o sangue Que foi derramado Na cruz do Calvário Então Pai Eu te peço Perdoa As nossas vidas Perdoa As nossas transgressões As nossas liquidades Pai Santo Tudo aquilo que falamos Deus Errado Tudo aquilo que falamos Deus na hora errada Deus As más intenções Do nosso coração Da nossa mente Pai Cada vez que projetamos Programamos Nós premeditamos O pecado O pecado O pecado Deus nos perdoa Até mesmo Deus Muitas vezes De maneira involuntária Nós acabamos Nós acabamos errando Muitas vezes Entristecendo os homens Falhando contra a Tua Palavra Pecando contra Ti mesmo Deus eu te peço Nessa hora Em nome de Jesus Nos perdoa Pai Perdoa as nossas vidas Pai Deus nos lava Senhor nos purifica Com o sangue Do Senhor Jesus Deus Deus nos purifica Senhor Nos santifica Pai Em nome de Jesus Através da Tua Palavra Através do Teu Espírito Nós precisamos Deus Desse momento Pai Para participar Deus Da ceia do Senhor Nós precisamos Desse momento Deus De perdão Senhor Para não que sejamos Dignos por nós mesmos Mas o Senhor Nos deu isso Como direito Deus Para nós participarmos Deus Dessa mesa Pai Senão tudo Será inútil Senão a acusação Ainda Vai estar sobre As nossas vidas Pai Senão Deus É como se nada Tivesse acontecido É como se nem Tivéssemos saído Da nossa casa Deus Se não tomarmos Isso para a nossa mente Não deixarmos descer Para o nosso coração A importância De tudo isso Pai Nós já sabemos Deus Do poder Que tem Quando nós entendemos O que o Senhor Fez na cruz do Calvário O que representa A ser do Senhor Nós entendemos Do poder Que isso tem Deus Poder Poder de perdão De restauração E de renovação E de conexão Entre terra e céu Muito obrigado Pai No nome de Jesus Cristo Amém E graças a Deus Querido Você que vai participar Da ser do Senhor Você que está bem Você que pediu perdão Pelos seus pecados Você que participou Do novo nascimento Você que está em conexão Com o céu Querido Querido Você que vai participar Da ser do Senhor Tá bom Quando for passando O pão que representa O corpo do Senhor Segure na tua mão Segure na tua mão Depois você fecha Seus olhos E permanece na comunhão Enquanto nós louvamos O nome do Senhor Jesus O nome do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor do Altíssimo o mistério de tua glória Cristo em ti se revelou ó quão lindo esse nome é ó quão lindo esse nome é o nome de Jesus meu ó quão lindo esse nome é maior que tudo ele é ó quão lindo esse nome é nome de Jesus deixou o céu para buscar veio pra nos resgatar o maior que o meu pecado nada vai no separar ó quão maravilhoso é ó quão maravilhoso é o nome de Jesus meu Deus ó quão maravilhoso é é mas mas tudo é ó quão maravilhoso é o nome de Jesus eu gostaria que você levantasse essa partícula de pão reconhecendo realmente aquilo que Jesus fez na cruz do calvário eu gostaria que você juntamente conosco pudéssemos consagrar essa partícula de pão lembrando e fazendo a representação do corpo do Senhor Jesus Cristo levante ao alto pai amado eterno Deus estamos com essa partícula de pão representando o teu corpo aquele que foi moído aquele que foi surrado aquele Senhor que transpassou uma lança e sabemos que através de tudo isso Deus nós alcançamos no Senhor a salvação no Senhor o perdão dos nossos pecados no Senhor encontramos o caminho a direção somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer abençoa tua igreja perdoa todos os nossos pecados nossas falhas nossos erros e que nós possamos avançar e prosseguir que isso daqui venha a ser Senhor o remédio Deus que venha nos curar que venha nos restaurar que venha nos sarar que venha abrir os nossos olhos espirituais para que nunca e jamais a gente largue do Senhor que o Senhor possa ser o nosso centro Deus em nome de Jesus já te agradecemos pelos seus feitos amém glória a Deus aleluia Jesus e tendo dado graças partiu e disse tomai e comei isto é o meu corpo que é partido por vós faze isso em memória de mim em memória ao Senhor você pode participar diga em memória ao Senhor Jesus em memória ao Senhor Jesus você pode participar querido amém amém Jesus A morte venceste, o velto rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, reclama a tua glória, pois ressuscitaste e vindo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Mais forte de tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. A glória a Deus. A poder no nome de Jesus. Amém irmãos? A poder no nome de Jesus. Eu queria que da mesma forma, querido, você pudesse levantar esse cálice ao alto. Gostaria que da mesma forma você levantasse esse cálice ao alto. Esse cálice que representa o sangue que foi derramado na cruz do cavalo por mim e por você. E nós vamos orar. E nós vamos consagrar ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai. Que está Senhor. Esse cálice ao Pai simbolizando o teu sangue ao Pai derramado naquela cruz ao Pai. Foi por mim Senhor pelos meus pecados ao Pai. O qual o Senhor. Eu tenho que pedir perdão a cada dia ao Senhor ao Pai. Porque sou falho. Mas Senhor nesse momento ao Pai. Eu entrego ao Senhor e coloco diante do teu trono. Senhor do trono da graça onde o Senhor está sentado ao Pai. E eu creio Senhor que o Senhor está ao Pai inclinado para nós ao Pai. Eu sei ao Pai que os teus ouvidos ao Pai estão inclinados ao Senhor para nós. E nós sabemos ao Pai que essa promessa do Senhor ao Pai. Que um dia nós vamos cear com o Senhor ao Pai. É isso ao Pai que nós esperamos de ti ao Pai. E eu consagro o Senhor a ti ao Pai. Conforme diz a tua palavra Senhor todas as vezes ao Pai que nós fizermos isso ao Pai. Seja Senhor em memória de ti ao Pai. E nesse momento nós vamos participar Senhor desse cálice ao Pai. Simbolizando teu sangue ao Pai. Que sirva Senhor para cura Senhor de nossas feridas ao Pai. Cura Senhor para nossa alma. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja teu nome. Amém. 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 Pai, nesse momento, irmãos, tira esse momento para agradecer a Deus, tira esse momento para você trazer a memória, aquela cena que nós vemos em filme, muitas vezes, mas nós sabemos que é real, aquela cena onde Jesus, naquela cruz, pregado, todo aquele sofrimento que Ele passou carregando a Sua própria cruz, derramando sangue por aquela via dolorosa, e sendo colocado de braços abertos naquela cruz, o Seu corpo foi surrado, nós sabemos disso, mas também nós sabemos que era plano, era projeto do Senhor, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós estivéssemos aqui, de cabeça erguida, de peito aberto, com o nosso coração destinado ao Senhor, para agradecer, por aquele ato, por aquela herança, que Ele nos deixou na cruz, então nesse momento, abra o seu coração em gratidão ao Senhor, Ele está aqui, nós sabemos que Deus, Ele é onipresente, e Ele se faz presente aqui nesse momento, então que você não passe a deixar despercebido esse momento, fale a Ele, agradeça a Ele, não peça nada a Ele nesse momento, mas apenas agradeça, agradeça, agradeça porque toda a obra contrária, tudo aquilo que era contrário a nós, foi aniquilada naquela cruz, aleluia a Deus Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, nós agradecemos a Ti Senhor, nesse momento ó Pai, por esta mesa Senhor, em que estamos aqui fazendo, em memória ao Senhor Jesus, ó Pai, em memória ao que o Senhor já decretou naquela cruz, para cada um de nós vivermos, ó Pai, Deus em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós somos gratos, porque o Senhor se fez presente, aqui nessa terra, e habitou entre nós, habitou aqui Senhor, para que Deus, nós tivéssemos, Senhor, a salvação, ó Pai, para que Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estivéssemos aqui, Senhor, dois mil anos depois, ó Deus, declarando, Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa casa, declarando, Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vida, declarando, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos coloca de pé a todo amanhecer, ó Deus, declarando, Senhor, que podemos andar de cabeça erguida, meu Pai, porque sabemos, ó Deus, em quem temos confiado, ó Deus, sabemos em quem nós temos cridos, ó Deus, ó Pai, a Tua Palavra diz, ó Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, e entregou, Senhor, o Teu Filho unigento, Senhor, para todo aquele que nele crê, Senhor, não é para um ou para o outro, Senhor, mas é para todo aquele que nele crê, ó Deus, e aqui nessa noite estão pessoas que creem no Senhor, ó Pai, então, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, nós tomamos posse de tudo que o Senhor tem para nossas vidas, e nós declaramos que o Senhor é, hoje e para todos sempre, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus aonde nós queremos estar, morando e adorando nos céus, aleluias e glórias a Ti, Pai, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. 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 Venceu, o povo de Deus venceu A Babilônia caiu Não há Deus como o nosso Deus Que vem sem glória Venceu, o povo de Deus venceu A Babilônia caiu Não há Deus como o nosso Deus Que vem sem glória Nada vai me separar da força de Deus Na perseverança eu vou em direção ao céu Nunca vai parar o som da glória de Deus Este é o poder do Espírito Santo Chegou o dia da fidelidade do Santo Não há medo de inferno que possa viver Eu sou o tempo do grande avivamento Que invade o planeta Terra Com poder e grande glória Celebrar, celebrar Venceu, o povo de Deus venceu Venceu, a Babilônia caiu Não há Deus como o nosso Deus Que vem sem glória Venceu, o povo de Deus venceu Venceu, a Babilônia caiu Não há Deus como o nosso Deus Não há Deus como o nosso Deus Não há Deus como o nosso Deus Que vem sem glória Não há Deus como o nosso Deus Não há Deus como o nosso Deus Não há Deus como o nosso Deus Ele venceu, aleluia Venceu, o povo de Deus Venceu, a Babilônia caiu Não há Deus como o nosso Deus Que vem sem glória Venceu, o povo de Deus venceu Venceu, a Babilônia caiu Não há Deus como o nosso Deus Que vem sem glória Oh 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 Amém, querido? A vitória já nos foi dada lá na cruz do Calvário Tomar posse E permanecer nessa visão Nesse caminho e nessa direção Só tem um recadinho A gente vai estar tendo um bate-papo Com a nossa liderança, se for possível Hoje, depois do culto Espera um pouquinho só A gente vai estar batendo um papo rapidinho A gente vai estar encerrando Eu quero dizer pra você que na segunda-feira Nós temos culto de oração e intercessão Segunda-feira, 8 horas da noite Manhã às 8 horas Na terça-feira temos célula na casa Do evangelista Valdeci Às 8 horas da noite Lá no Jardim Alpes Na quarta-feira temos célula na casa Pastor Pedro e Pastor Sônia Lá Pé da rua do Pesqueira Lá na casa dele E também Nós estamos com a nossa célula ali Na oficina do Cláudio Às 8 horas da noite Também na quarta-feira Tá bom? Em nome de Jesus Na quinta Cura e libertação Domingo próximo Vai ter alguém ministrando aqui Não vou dizer pra você quem é Ou o que vai acontecer Eu sei que vai ter alguém ministrando aqui No próximo domingo Em nome de Jesus Vai ser bênção Para as nossas vidas Eu gostaria que você viesse Em nome de Jesus Tá bom? E no mês de outubro agora Lá pro meio do mês de outubro A gente vai ter o louvorzão também Logo logo a gente Solta a data aí pra os irmãos Tá bom? Em nome de Jesus E a gente vai ter um outro Rap de fica também Lá pro final do mês De outubro No último sábado por aí Em nome de Jesus Tá legal? E a gente vai estar encerrando Irmãos Agradeço a Deus por você Que veio nessa noite Adorar o Senhor Buscar o Senhor Abrir teu coração pro Senhor Deus abençoe Grandemente sua vida Em nome de Jesus Que o consolo Que o fortalecimento do Senhor Possa ter chegado ao teu coração Eu creio que assim o fez E Estaremos encerrando Com a nossa última oração Tá bom? Apresentando essas famílias E apresentando também nomes Em oração Em nome de Jesus Fecha seus olhos Fecha seus olhos Vamos apresentar nossas vidas E famílias E tudo diante do Senhor Pai eterno Pai bendito Deus poderoso e santo Mais uma vez Senhor Colocamos diante do Senhor Nossas famílias Pai Apresenta diante do Senhor A minha vida A vida do Paulo Vitor Da Ana Paula A Vera Colocamos Pai Tudo diante do Senhor Não somos nossos mesmos Deus Aquilo que temos também Muito menos ainda Somos tudo teus Pertencemos ao Senhor O Senhor nos comprou já Então nós colocamos Tudo Pai Nas suas mãos Abençoa Abençoa Deus Abençoa Deus Nosso dia de amanhã Se é que ele vai existir Está tudo nas suas mãos Colocamos Deus Nossas vidas Mais uma vez Na tua dependência Pai Como também Senhor Sobre cada vida Que está aqui Essa noite Abençoa a vida Dos seus filhos Pai Abençoa a família Dos seus filhos Pai Deus Leva a cura Deus Para aqueles que vieram Buscar cura Leva a libertação Senhor Para aqueles que vieram Buscar libertação Senhor Para os que vieram Deus se fortalecer Deus Sejam fortalecidos E agraciados Pelo Senhor Nessa noite Em nome de Jesus Que os seus filhos Pai Possam conquistar Deus Aquilo que eles vieram Buscar Deus Com fé Esperando em ti Pai Em nome de Jesus Eu declaro Pai Sobre cada uma Dessas vidas Como também Sobre essas famílias Pai Que tem as suas fotos Senhor Aqui nesse quadro De oração Pai Como também Sobre essas famílias Que tem Senhor Seus nomes Escritos Nosso caderno de oração Sobre também Senhor A vida Senhor Da nossa pastora Josefina Deus Que está internada Deus Mas nós cremos Que a mão do Senhor Já está sobre ela E nós queremos Na restauração Do Senhor Em nome de Jesus Cristo Te peço lá Deus Onde ela está Pai Coloca a tua mão Poderosa Deus Deus E restaura A sua saúde Pai Pelo teu louvor E glória Em nome de Jesus Porque aquele Não é o lugar dela Pai O lugar dela É na tua casa Restaurada Sarada Para o louvor Da tua glória Amém E graças a Deus Amém querido Glória a Deus A gente vai estar Encerrando Eu vou pedir Para o pastor Levi Está ministrando A benção apostólica Em nome de Jesus Amém Graça e paz Seja convosco Amém Glória a Deus Pode ser Amém Abra lá Evangelho de João Cinco Não Sete Cinquenta e três Aleluia Povo de Deus Feche Vossos olhos Glória a Deus E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor De Deus Nosso Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Esteja com todos Vós E com todo E com todo Povo de Deus Pai Como aqui Que fracasso Bem alto Respira fundo Enche o pulmão E solta Amém Um, dois, três Já Melhorou um pouquinho Vai de novo E cada um Foi Para a sua Casa Amém Até outro dia Aplausos 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 E Votas Aplausos 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 Obrigado.